Muito bem, aqui no TVD Notícias, nós estamos recebendo com muito prazer o presidente da Câmara Municipal de Mococa, vereador Guilherme Gomes, e nós vamos conversar com ele sobre os trabalhos que foram realizados durante esse ano de 2023, que já está terminando, e outras ações também aí da Câmara Municipal. Presidente, seja muito bem-vindo, como é que está? Moro, tudo bem contigo? Tudo bem. Então tá bom, graças a Deus, tudo bem comigo também. Quero saudar e cumprimentar aqui todos que estão nos assistindo nesse momento. É sempre muito bom, importante, poder estar aqui na TVD, né? Pra poder transmitir pra nossa população tudo aquilo que está acontecendo no Poder Legislativo de Mococa. Mais uma vez, agradeço essa abertura, esse espaço, que é de suma importância, tá? Pra que a gente possa apresentar os nossos trabalhos. Tá, presidente, o ano de 2023 já está terminando. O senhor avalia que o ano de 2023 foi de muito trabalho lá pra Câmara Municipal, pro senhor como presidente desse ano e também pra todos os vereadores que compõem essa legislatura, não? Sim, Mauro, eu já disse isso algumas vezes, volto a dizer, essa Câmara atual é uma Câmara muito atuante, né? Essa Câmara dessa legislatura. É um pessoal que trabalha muito, que sai muito a campo, que viaja muito, vai atrás dos deputados estaduais, na Assembleia Legislativa, vai atrás dos deputados federais, senadores, governador. Então é um pessoal que anda demais. Ontem mesmo nós tivemos uma vereadora que estava em Brasília representando o nosso município, né? Então é um pessoal que tem realmente se dedicado muito e o volume de serviço prestado por esses vereadores no último ano, por exemplo, foi muito grande, sabe? Inclusive fazendo que a gente aumente as nossas estruturas. Nós fizemos um acordo lá com o prefeito, ele doou aquele prédio do lado de baixo, onde funcionava o antigo INSS, o PAT, o Banco do Povo, né? Recentemente, né? Passou pra Câmara aquele prédio e nós vamos fazer um anexo, né? Porque nós estamos precisando de contratar mais funcionários, aumentar o nosso quadro, melhorar a nossa estrutura pra poder melhor servir os vereadores, servindo os vereadores e servindo a população de Mococa. Presidente, essas viagens que o prefeito faz e que os vereadores estão fazendo, como o senhor mesmo disse, elas são, assim, muito importantes. Muitas vezes a população, ela fala, o vereador tá andando, tá gastando o dinheiro público. Mas muitas vezes o resultado, ela vem um resultado bastante positivo pro município. O senhor avalia assim, não? Com certeza. Às vezes, em determinada viagem do vereador, ele não consegue trazer nada, assim, de recurso naquele momento. Mas ele constrói ali um network político, né? Que abre portas pro nosso município. Isso é muito importante, né? E agora, essa atual legislatura, o próprio prefeito esses dias falou lá na sessão da Câmara, que a quantidade, o volume de recursos trazidos pelos vereadores, que é coisa que jamais visto na nossa cidade ultrapassa os 50 milhões de reais, né? Então, é um trabalho de dedicação de cada um. Cada um tem as suas bases, as suas lideranças políticas. E você tem que alimentar essas lideranças políticas, assim, não diariamente, mas mensalmente. Você tem que fazer uma visita, você tem que ir lá, colher informações, olha o que nós podemos levar pra cidade, né? Firmar as parcerias, que isso é importante, né? E se você ficar aqui em Mococa, de braços cruzados, nada vai acontecer. Assim como isso acontece com o Poder Legislativo, também com o Poder Executivo. O prefeito ainda precisa viajar, precisa estar no governo do Estado, precisa estar em Brasília, né? O certo, correto mesmo, era Mococa ter um representante fixo lá em Brasília, que pudesse, diariamente, poder andar nos ministérios, pegar tudo aquilo que está acontecendo de bom e transformar em ações pro nosso município, né? Esse ano, então, foi muito produtivo, com emendas de parlamentares, com recursos que vieram... O ano passado, mais do que esse ano. Esse ano, nós escolhemos, inclusive, o fruto daquilo que foi plantado no ano passado. Porque o ano passado foi um ano eleitoral, né? Onde o governo do Estado de São Paulo, o governo federal, abriram os cofres para os municípios, né? Inclusive, já com visão no resultado das eleições, né? Mas muita coisa que tivemos de acontecimento nesse ano foram graças a ações do ano passado, né? E assim vai sendo, né? Vou te dar um exemplo. Recentemente, uma emenda que eu consegui com o deputado federal, Fausto Pinato, né? R$ 250 mil para o teatro municipal, entendeu? Esse aí é um momento oportuno, cada um vai divulgando, os vereadores vão divulgando, mas é um trabalho que você vai fazendo de formiguinha, dia a dia, né? E visando a nossa cidade, né? E o teatro municipal tem uma importância cultural, histórica, não é, presidente? Muito grande aqui para o nosso município e para a nossa população. O teatro municipal ali na Praça Marichão Deodoro, que recebe o nome aí de Pedro Ângelo Caminho, hoje está reformado graças a esse trabalho aí do vereador, né? É, sim. E nós precisamos melhorar, né? Tem a questão da climatização, o prefeito sabe disso, que é uma briga que nós temos há um bom tempo, né? Porque o nosso teatro não é climatizado, então você pega um dia, igual tem feito esses dias de calor, né? Muito calor, e aí as pessoas reclamam um pouco, mas em breve nós teremos solução para isso. Presidente, esse ano a Câmara Municipal, todo ano a Câmara Municipal, ela retorna, né? Uma parte do recurso que é destinada todo ano para a Câmara Municipal, e ela retorna esse recurso para a Prefeitura. Esse ano a Câmara vai devolver dinheiro para a Prefeitura ou não? Vai devolver, inclusive é importante você tocar nesse assunto, porque quem fiscaliza as ações do Poder Legislativo, da Câmara Municipal, é um órgão chamado Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele aponta que a Câmara Municipal de Mococa é uma das que menos gasta no Estado de São Paulo, porque a Câmara Municipal pode gastar até 7% do orçamento do município, e hoje nós gastamos 2,8, coisa assim, entendeu? 2,3, mais ou menos isso, eu não sei o número exato. Mas não chega a 3, não chega a 3, é bem próximo de 2,5. Então, os próprios conselheiros do Tribunal apontam isso, que a nossa Câmara é uma Câmara enxuta, que gasta pouco e tem produzido muito. Então, é importante a população saber disso. Nós teríamos o direito de usar até 7% do orçamento do município, usamos menos de 3. Então, com certeza, hoje, na data de hoje, nós vamos fazer uma devolução parcial para a Prefeitura. O que é essa devolução? Aquele dinheiro que a Câmara recebe do orçamento e ela não utilizou, ela devolve para a Prefeitura. Mas ela poderia ter gasto. Isso aí, a gente tem as nossas economias também, não deixamos faltar nada na Câmara, incentivamos o quadro de funcionários a fazer curso, fazer treinamento, os vereadores também a viajarem, a buscarem recursos. Mesmo assim, vamos fazer uma devolução boa. Estamos fazendo um investimento grande agora na TV Câmara. E mesmo assim, vamos fazer uma devolução muito boa para a Prefeitura. Hoje, na data de hoje, vamos devolver R$ 400 mil. O senhor disse agora a TV Câmara. Como é que está esse projeto, presidente? Dentro de pouco tempo, a população já vai ter acesso, vai poder assistir em casa ou no carro, onde ele estiver, através do celular também, as sessões que são realizadas na Câmara? Sim, a TV Câmara será um divisor de águas para o Poder Legislativo, o Poder Executivo, inclusive, também, de Mococa. O grande mal, o grande erro de qualquer político é não divulgar as suas ações. Ou, às vezes, divulga sem forma objetiva que alcance realmente o cidadão para que ele possa tomar conhecimento daquilo que está sendo feito no dia a dia. Então, a Câmara Municipal de Mococa, na nossa região, será a primeira Câmara Municipal da nossa região a possuir um canal de televisão, onde nós teremos a produção de materiais da própria Câmara Municipal, do nosso município. O Poder Executivo também poderá usar o canal para poder fazer transmissões para a população. desde comunicado, enfim, programas de governo, como também iremos fazer parceria com outras instituições para colocar a nossa grade de transmissão, algo que possa contribuir com a nossa comunidade. Iremos retransmitir a TV Senado, a TV Câmara dos Deputados de Brasília, a TV Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e a Câmara Municipal de Mococa. Então, nós temos quatro canais digitais que serão em rede aberta, a população poderá acessar da sua casa, enfim, para poder, vamos, inclusive, fazer um, estamos agora construindo, vamos construir um estúdio, para que possa abrigar, estamos comprando algum equipamento de transmissão, enfim, saímos à frente, como eu disse, a primeira Câmara Municipal da região, que quer informar o que faz. Você tem um canal de TV, o que é isso? O que significa isso? Você quer informar o que você está fazendo, e a população precisa saber. Muitas vezes a gente é cobrado por realmente não transmitir a informação de forma correta, e a TV Câmara irá servir para isso. Vai ser um projeto muito importante, realmente, porque é importante, como o presidente disse, a pessoa aí de casa, a população de uma maneira geral, conhecer o que é, o que está fazendo o vereador, com o que, aquele vereador que a pessoa votou, não é, presidente? Sim, e até para você criticar, você tem que conhecer, né? Porque às vezes, ó, vereador, não é por aí, o caminho não é esse, vocês estão no caminho errado, mas para fazer essa crítica, você tem que conhecer, você tem que ter informação, tem que ter elementos, e a TV Câmara irá servir como esse canal de comunicação com a população. Quando que vai começar a funcionar? Olha, a licitação dos equipamentos da TV Câmara sai agora dia 18, acho que é semana que vem, dia 18, e depois, no ano que vem, nós vamos partir para a questão do estúdio, implantação, enfim, mas a maior, o que daria mais trabalho seria as franquias, vamos dizer assim, aquilo, você ter a liberação junto ao Senado, a liberação de transmissão junto à Anatel, e o nosso canal, a TV Câmara de Mococa, já tem assinado a Hortoga até 2040 para a transmissão, né? Então, nós já temos parceria firmada com o Senado, com a TV Câmara e com a TV Alespe. Pretendemos fazer com o Ministério do Trabalho, Sebrae, Ministério da Saúde... Vai ser um canal bastante interativo. Interativo, onde nós vamos informar a população de tudo que acontece no Poder Legislativo Executivo da nossa cidade. Tá certo, então, quer dizer que só depende da Câmara Municipal aqui de Mococa, então, agilizar esse projeto. É, já está tudo certinho e já, acho que em torno de dois, três meses aí, nós já estamos operando. Legal, muito bacana, parabéns aí pela iniciativa. Presidente, vai ter concurso público aí para preenchimento de algumas vagas lá da Câmara? Sim, Mauro. Explica para a gente. É, como eu disse, a nossa Câmara é uma Câmara que demonstrou ser muito atuante, né? E aí, em alguns momentos, nós percebemos que faltava um pouco de estrutura. Eu vou dizer para vocês que a nossa Câmara Municipal aqui de Mococa consta, né? Ou melhor, conta com um quadro de servidores espetacular. Nós temos aqui na nossa Câmara um pessoal muito graduado, muito capacitado, sabe? Que dá uma retaguarda muito boa para o trabalho do vereador. Eu desconheço aqui no Estado de São Paulo uma Câmara tão com funcionários, servidores tão capacitados como é a nossa, sabe? Pessoal que nós temos, nós vamos ter agora, a partir do ano que vem, quatro funcionários que possuem mestrados, né? Então, é assim, é um negócio muito bacana, que contribui muito para o trabalho. Isso fortalece realmente o trabalho do vereador da Câmara. Fortalece e dá qualidade, né? Qualidade, né? Qualidade. E agora... Uma segurança para o vereador também, né, presidente? Uma segurança para tudo, né? Para qualquer... Ter essa assessoria. Vou te dar um exemplo de como é importante essa assessoria. Você vai fazer um processo de licitação. Quando cai um processo de licitação na mão de um funcionário capacitado para aquilo, é uma coisa. A tua chance de ter erro ali é menor do que você dar na mão de alguém que é despreparado. Então, a Câmara Municipal de Mococa investe muito no seu quadro de funcionário, sabe? E valoriza o seu quadro de funcionário. Mas só que nós precisamos aumentar essa estrutura, porque nós estamos em 15 vereadores e tem hora que a gente percebe que falta gente, entendeu? E nós tivemos recentemente uma pessoa que se desligou. Então, nós vamos contratar quatro técnicos legislativos e um analista legislativo. Só que nós vamos fazer um concurso para cadastro de reserva também para auxiliar de contabilidade, motorista, recepcionista. O técnico legislativo aqui é esse que eu disse que tem quatro vagas. O analista legislativo tem uma vaga. Depois, para cadastro de reserva também contador e procurador jurídico, né? Esse é o quadro de funcionários hoje da Câmara Municipal. A empresa que está fazendo é a mesma empresa que fez aqui da Prefeitura, que é o Instituto INDEPAC, né? O concurso já está aberto e as pessoas que quiserem fazer a inscrição podem acessar tanto o site da Câmara Municipal ou o site do INDEPAC para fazer as suas inscrições. As provas deverão acontecer, deixa eu verificar aqui. O digital já foi aberto, a aplicação das provas será dia 4 de fevereiro. Mas aí tem um prêmio de inscrição, de pedido de isenção de tarifa para aquelas pessoas que têm direito. Enfim, é só acessar o site do INDEPAC. E todas as informações, documentos, nível de escolaridade, a remuneração, os benefícios, vai constar tudo lá. Tá, presidente, e aí muita gente pode questionar, é mais funcionário, é mais gasto com o dinheiro público? Como é que serve essa questão? Porque sempre tem aí o pessoal que realmente questiona, né? Mais concurso público, mais gasto. Mauro, a gente precisa aprender, a Imococa criou-se uma cultura muito mesquinha no passado, os próprios políticos do passado, alguns políticos do passado, criaram algumas figuras mesquinhas, né? E nós precisamos diferenciar gasto de investimento. O que a Câmara está fazendo é um investimento, está investindo na sua estrutura para melhor servir a população imocoquece. Então, gasto é uma coisa, investimento é outra, né? E o que nós estamos fazendo é um investimento para melhor servir a população. Tá certo. Presidente, para encerrar esse nosso bate-papo, essa entrevista, gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para a população, da Câmara Municipal, dos vereadores, o senhor como representante. Sim, ora, eu gostaria de fazer, apenas rapidamente, transmitir para as pessoas que estão nos assistindo, a quantidade de serviços que nós tivemos na Câmara nesse exercício. Ah, entendi. Então, esse foi o trabalho produzido aí pelos vereadores em plenário da Câmara Municipal. Eu estou falando apenas trabalho de plenário, né? Eu quero, sim, aproveitar esse momento, Mauro, de transmitir a toda a população imocoquense, né? Um feliz Natal, um próspero ano novo, né? Que as nossas esperanças sempre sejam renovadas. Essa época de Natal é uma época, acho que é a época mais bela que tem do ano, né? Onde as pessoas realmente desejam aquilo que há de melhor para o seu próximo. E isso foi o que nos ensinou a Cristo, né? Que é sempre amar o próximo como a si mesmo, né? Então, um momento especial, onde eu transmito a toda a população de Mococa, em nome do Poder Legislativo, dos 15 vereadores da Câmara Municipal de Mococa, muitas felicidades, que a gente tenha um ano novo repleto de felicidade, onde nós possamos renovar as nossas energias e as nossas esperanças, né? E sempre acreditar no trabalho coletivo, naquilo que nos une, que é a nossa cidade aqui, a prosperidade da nossa cidade. Tá certo, presidente. Para o senhor, um bom Natal, um bom ano novo também, repleto de muita saúde, de muita paz, de muito trabalho em 2024, que realmente os seus projetos, né? Com a Câmara Municipal, realmente eles se concretizem no ano de 2024, porque o senhor é um homem do povo, trabalha para o povo, e com certeza o seu sucesso vai ser revertido em melhorias para a nossa querida cidade de Mococa. Então, tudo de bom para o senhor. Muito obrigado mais uma vez pela recepção. Tá certo aqui no TVD Notícias. Eu conversei com o presidente da Câmara Municipal de Mococa, vereador Guilherme Gomes. E vamos agora com mais informações, com o Edson Balista.